Jesus levou tudo isso sobre ele na cruz quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Nós precisamos do Espírito Santo estar ativo em nossas vidas junto com a palavra de Deus, diariamente, constantemente. Isso precisa estar vivo em nós. Acontece que a religião inventa cada coisa que nós temos só que adorar ao pai e ao filho, não é para adorar o Espírito Santo. Quando eu nasci de novo falaram isso, que não podia adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era só para ensinar e revelar Jesus. Amém! Ele ensina e revela Jesus, mas ele é Senhor. Ele é Senhor e Deus. Então, nós podemos, sim, louvar e também nos reverenciarmos a esta presença santa que habita em nós. Ele é Deus 100%, exatamente igual o Deus Pai é e Deus Filho é. Então, é a Santíssima Trindade que habita em nós. Pensa nisso. Então, ele é Senhor, né? Porque a Bíblia, eu tenho um estudo sobre esse, vamos ver, um dia que der certo eu vou trazer. Mas, mostrando no Antigo Testamento, todas as vezes que era o Espírito Santo o Senhor, aclamado o Senhor, ele é o Senhor. Então, gente, a doutrina errada é um desastre. Então, nós precisamos do Espírito Santo, assim, a todo momento. Não tem um minuto que nós não precisamos do Espírito Santo. Por isso que Deus, o nosso Pai, mandou o Espírito Santo para nós. Foi Ele que decidiu que mandou o Espírito Santo. Depois que Jesus fez a obra na cruz, morreu, ressuscitou, foi para o céu, o Espírito Santo veio, desceu. Porque Jesus falou que ia mandar o Consolador, aquele que era igual a Ele, exatamente, é o Espírito dEle. Não tem diferença. Tanto que agora, com o Espírito Santo, nós temos a graça. Tanto que agora, nós temos coisas que, antigamente, na lei, ninguém teve. Por quê? Porque na lei eram obras que eram para ser feitas. Então, existem 613 leis, que compõem a lei, mandamentos, digamos. 613 mandamentos que compõem a lei, imagina, para ser praticada todos os dias. Mas ninguém nunca conseguiu, porque aquilo é a perfeição. Só Jesus, obviamente, que conseguiu. Então, Ele veio para cumprir a lei, para tirar a maldição da nossa vida. Amém? Então, não é a oração que compunha a vida dos santos da Antiga Aliança. Eram as obras. Eles tinham que praticar as obras. Eles tinham que fazer aquilo. Por isso que, Abraão, Deus disse que ele era o pai da fé. Ele foi justificado pela fé. Então, a nossa justificação, você sabe o que é justificar? Você foi livre do que era a sua penalidade, do seu erro, da sua morte espiritual. Então, você foi justificado. Mas nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Abraão foi justificado pela fé. Veja o que a fé faz. Então, agora, na nova aliança, nós andamos na fé, não em obras, porque Jesus fez a obra por nós, cumprindo a lei. Você tem que estudar isso. Porque isso não é para entender com a cabeça. Isso é uma coisa que tem que estar no seu espírito, movendo, te guiando com a revelação do Espírito Santo. Para você ficar livre da lei, das ordenanças da lei, que não é para você praticar aquilo. Porque ninguém consegue praticar a lei. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Nós erramos todos os dias. Nós falhamos todos os dias. Mas Jesus veio, o perfeito, o homem perfeito. Tinha que ser Deus. Feito carne para ele poder ser o homem perfeito e praticar toda a lei. Está escrito em Galatas. Ele praticou toda a lei para que nós, agora, sim, agora, na nova aliança, nós dependemos, agora, da graça. Então, a graça é o que Deus fez. A obra que ele fez, ele nos tirou das ordenanças da lei. Não é para praticar a lei. Uma mistura, agora, na nova aliança, os cristãos, com erro doutrinário, mistura um pouco da graça com um pouco da lei. Não pode. Não tem como. Porque é noite com dia. Porque a lei é obra. Não é para você fazer obra nenhuma. Por isso que você tem que ter esse relacionamento com Deus. Estudando a palavra, você tem que estudar a palavra. Você precisa da palavra de Deus no seu coração. Para você ficar liberto da obra, da lei. Que Jesus já fez isso. Tá? Então, é muito mais simples você não ter que praticar nenhuma lei. Porque você não vai conseguir mesmo. Tá? E agora, não é para você ficar fazendo sacrifício de animais para Deus te abençoar. Porque todo dia eles pecavam e eles tinham que ir lá todo dia. Era serviço dioturnamente no templo, sacrificando animais para que Deus pudesse abençoar. Então, ninguém tinha relacionamento com Deus na antiga aliança. Você tem que entender isso. Ninguém tinha relacionamento. Nós temos, porque o nosso espírito foi nascido de novo com a natureza de Deus. Nós nascemos de novo. Nós temos a natureza de Deus. É lá que está a graça. O que Deus fez na natureza. Porque é dele a natureza. Então, está dentro de nós. Então, você tem que estudar isso. E ouvir mais. E ouvir. Porque a fé vem pelo quê, queridos? Por ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir. A palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve os ensinos. Estuda. Escreve. E fica lá. E ora em línguas. E ora em línguas. Você vai começar a receber a fé. Porque não é você que fabrica a fé. É a palavra. Quanto mais você for ouvindo isso. Direto. Direto. Usando o seu tempo. Você tem que trabalhar. Fazer suas coisas. Você faz. Mas depois você tem que andar com Deus. Você tem que buscar a sua vida com Ele. Para você não ficar preso na lei. Onde você não vai ter a ajuda de Deus. Porque você está preso na lei. É por isso que não resolve o problema. Porque está preso na lei. Porque anda na cabeça. Anda com a força própria. Faz o que acha. A fé não está na cabeça. Está no Espírito. Aonde está a graça. Então a fé vai e pega da graça. O que foi feito. E Deus faz. Porque Deus faz com a fé. Foi estabelecido a fé. Na nova aliança. Amém? Por isso que nós fomos justificados. Então eu vou mostrar. Como que nós precisamos. Do Espírito Santo. Diariamente. Para nós andarmos com Deus. Foi por isso que Ele veio. O próprio Deus. Habitar em nós. Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que Jesus disse. Ele vai vos ensinar todas as coisas. Ele vai vos lembrar todas as coisas. E Ele vai anunciar o que virá. Então Ele vai te anunciar também coisas. Que você tem que se prevenir. Para você não cair no buraco. Por isso que você ora muito em línguas. Estuda muito a palavra. Para Deus te livrar. Do que está programado. Nas trevas contra você. Se você anda na carne. É lá que você vai. E quando você vê. Você está no buraco. Você não sabe sair. Porque não é com a sua força. Vocês estão acompanhando? É uma vida diferente. Por isso que eu vou mostrar aqui hoje. Que todos nós precisamos. Da ajuda de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Mas esta ajuda vem com o Espírito Santo. Então vamos abrir aqui agora em Gálatas capítulo 3 versículo 12. Para confirmar isso que eu estou dizendo. Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. A lei não procede de fé. Amém? Foi o que eu disse. A lei não... Não precisa de fé para a lei. É só você ir lá oferecer o sacrifício. Que você pecou. O animal. E você não tem relacionamento nenhum com Deus. Porque Deus usava. Ou o sacerdote. Ou o profeta. Ou o rei. Para falar. O Espírito Santo vinha. Falava e saía deles. Ninguém tinha o Espírito Santo. Ninguém tinha a palavra de Deus dentro de si. Por isso que Deus falou. Eu espero. Eu quero os adoradores que me adorem em espírito. E verdade. Espírito com a natureza dele. Porque só com a natureza dele. Que você pode entrar na presença dele. E verdade que a própria palavra é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Então, não tinha ninguém para adorar a Deus. Era tudo na alma. Tudo que eles faziam. Mas Jesus veio para acabar com isso. E aperfeiçoar. Para sempre. Então, a nova aliança agora. A graça na nova aliança precisa da fé. Você precisa da fé. Mas não é com a sua cabeça. É com o seu coração. Você tem que estudar isso. Começar a estudar esses ensinos. Com a Bíblia. Prestando atenção. Orando em línguas. Todo dia. Vai ouvindo os ensinos. E anota. A hora em línguas. Para isso entrar no seu coração. O Espírito Santo é que vai pôr. Tá? Então, agora na nova aliança. A graça precisa da fé. Para Deus te ajudar. Se não, não vai ajudar. Se uma hora você faz uma coisa. Não deu certo. Por que que não deu certo? Porque você que fez. Não foi Deus. Outra hora você faz outra coisa. Não deu certo. Por quê? Você que inventou. Não foi Deus. Porque quando você está recebendo a ajuda do Espírito Santo, Ele vai te orientando para você ir fazendo o que Ele está dizendo, para então Ele, com o poder dEle, fazer acontecer. Ele é que faz acontecer. Não é você. Não é porque você está fazendo isso que vai acontecer. É quando a palavra entra lá e adquiriu a fé. Então, o Espírito Santo vai usar todo esse trabalho seu de estudar, de buscar, de meditar, de orar em línguas, etc. Todos os dias, aquilo está formando fé. Então, a graça é atingida pela fé. O poder dEle é liberado e Ele resolve o teu problema. Ele faz. Ele faz acontecer. Está valendo? Então, não depende de você para fazer. Depende nesta busca diária de ir buscar Deus. Querer Deus. Estar envolvido com Ele. Recebendo a palavra, os ensinos. E se enchendo da palavra, com a presença dEle. Quanto mais você orar em línguas e você estudar a palavra, mais você está se aprofundando. Aonde está a vida de Deus para te abençoar até o fim, para sempre. O seu futuro vai ser abençoado. O seu destino está no seu coração. Se a palavra de Deus estiver lá, vai ser maravilhoso. Porque Ele te guia por lá. Se não, é a tua cabeça, vai ser o que você está programando aí. Não é sorte, tá? Então, versículo 16 de Romanos 4. Essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça. Está certo? A graça já está dizendo. É graça. Não adianta você querer pagar a sua benção. Ai, Deus fez tanto, então eu preciso pagar essa benção? Então eu vou andar de joelhos, eu vou levar flor na igreja, eu vou, sei lá, agora eu vou num asilo, vou ajudar os velhinhos. Porque eu preciso fazer alguma coisa para alguém, porque... Ai, ai, ai. Gente, pior que está cheio de cristão fazendo isso. Eu vou lá na igreja, viu, para agradecer. Porque Deus me abençoou. Você vai na igreja para agradecer? Isso é coisa de religião, gente. Você não vai na igreja. Você entende? Tipo pagar promessa? Você não tem que pagar promessa nenhuma. A promessa foi Deus que fez, Ele já fez. Ele deu e fez, é isso aí. Tá? Então vocês estão acompanhando? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Afim de que seja firme a promessa para toda descendência. É pela graça, com a fé, para a promessa ser firme realizada. Você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Você tem que louvar a Deus. Você tem que glorificar o nome dEle, agradecer ações de graça. É isso que é o descanso. Ele fez. Ele é que fez. É isso que você tem que entender. Ele é o Senhor. É Jesus, é Ele que fez. Isso que tem que mudar a sua mente. É a palavra de Deus que muda a sua mente. Você tem que se envolver com ela, ouvir muito esses ensinos. Direto, direto. E muitas vezes. Então é isso aí. Não tem como pagar essa graça. Então essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça. Para ser segundo a graça, precisa ser pela fé. Ficou claro? Afim de que seja firme a promessa. Para a promessa acontecer na tua vida. Ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Então o que ele está dizendo aqui? A graça é a provisão dos recursos de Deus. Ela vai trazer para mim todo o recurso de Deus. Para qualquer área. Mas você tem que chegar lá. Porque naquela ocasião eu falei. Senhor, eu estou aqui porque eu quero provar para você que eu quero você. É você que eu quero. Então eu dei a minha vida a ele. Eu não fiquei atrás de nada. De nada. Mas eu fazia todas as minhas obrigações. Estão me acompanhando? Até eu chegar no ponto que eu estava em condição de ser levada por ele para os Estados Unidos. Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, você tem que estar preparado para o diabo não te matar. Ou não te deixar louca. Ou sei lá. Então, esta graça nos foi dada gratuitamente por Cristo Jesus. É isso que você tem que entender com a revelação. Por isso que ele diz que nós crescemos espiritualmente quando nós entendemos e conhecemos o nosso Deus. Você tem que entender Deus. É isso. Entender Deus é isso. Para você viver e ser abençoado. Porque pode ser uma situação mais difícil da vida. Ele tem a solução. Mas não é do jeito que você está pensando. Não é. Porque você vai ter que ser transformado nele para você receber. Pensa nisso. Você vai ter que ser transformado nele para você receber. Por isso que você tem que buscar muito a palavra de Deus. Para a sua mente ser transformada e aí você receber. Essa que é a chave. Então, é por isso que nós somos ajudados em todas as áreas por Deus. Porque nós temos a graça. Aceitamos Jesus. Nós recebemos a graça. E é isso que Deus quer fazer. Na sua vida. Na vida de qualquer pessoa. Te ajudar. Na área que você precisa. Mas você precisa aprender a ser ajudado. É coisa que o cristão religioso não sabe. Não tem noção de como vai ser ajudado por Deus. Pensa que são obras que Deus vai ajudar. Ah, eu fiz um bem hoje para uma pessoa. Ah, a alma fica tão satisfeita porque ela quer pagar para Deus. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, aí Deus ficou tão feliz comigo. Deus ficou feliz as horas que você ficou na presença dele. O filho pródigo. Porque o filho mais velho nunca ficou na presença dele. Deus não pôde fazer nada. O pai não pôde fazer nada com ele. Vocês estão acompanhando? E ele fazia obras. E arrumava tudo. Mas a obra que Deus, o pai, quis que ele fizesse, ele nunca fez. Nunca nem se interessou pelo irmão. Lá vem esse malvado aí. Esse que transgride todas as coisas, que andou no pecado, na lama, gastou todo o dinheiro. Então, que pensamento que ele tinha? Tudo ao contrário. Vocês estão acompanhando? Então, não é obras. É isso que ele está mostrando aqui. Então, se eu consigo andar na graça, receber da graça, Deus vai poder cumprir na minha vida o propósito dele na sua. Ele não cumpre porque você não sabe andar na graça. Então, você sabe andar com a sua força. Você sabe andar com a sua capacidade. Porque você é uma pessoa cheia de talentos. Mas os seus talentos são para Deus, não são para você. Não é para você fazer o que você quer. Porque você tem capacidade. É para o propósito dele ser realizado na sua vida. E por isso é que nós precisamos dele em todas as coisas. Em todas as coisas nós precisamos dele. Você vai ver aqui na palavra. Você precisa de Deus. Não pense que você é o valente. Você não é. Se não você resolvia, então você não precisava. Como é que tem coisa que você não resolve? De jeito nenhum. Não que as outras você resolva. Mas você vê o peso que elas trazem na sua vida. Sim ou não? Peso. Porque você é que resolve. Então, é peso para você. Porque não é de Deus. Porque nós somos assim. A nossa cabeça é dura. A nossa cabeça é o coração duro. Que não se submete a Deus. Eu estou achando que está certo o que eu estou fazendo. Vocês estão acompanhando? Então, precisa muita oração. Precisa muita presença de Deus. Muita palavra. Isso tudo. Para que você ouça Deus. A misericórdia dele vai estar sempre com você. Sempre. Todos os dias. É maravilhoso. Pensa nisso. Então, se você se submete, ele vai te orientar. É o Espírito Santo. A gente cria problema para a nossa vida. Com a cabeça. Não temos o descanso de Deus. Não temos a provisão dele. Por não cedermos a palavra. Orando muito em línguas. Estudando a palavra. Aquele momento que você está sós com Deus. Aquilo é oração. Aquilo é comunhão com Deus. Você acha que comunhão é o quê? Agora, traz a veste. Você tem que fazer um aparato geral. Sabe, flores, velas, tapetes, ornamentos. Agora, vamos começar, então, o culto. Você sozinho. Para, entrar na presença. Não é nada disso. É a sua cabeça que tem que ser destronada. Você, o seu eu, tem que ser destronado. Então, é isso aí. A graça vem para te ajudar. E o Espírito Santo que faz isso. Então, veja João 15. Porque, olha só, gente. O problema nosso aqui. Vê só o que Jesus está falando em João 15, versículo 5. Presta sua atenção nisso. Eu sou a videira. Jesus está falando. Eu sou o Deus, né? Eu sou a videira. O provedor. A fonte. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas, pensa bem. O que você consegue fazer sem a ajuda de Deus? Nada, né? Você chegou na parede. E agora? Como é que você resolve isso? Porque você atrapalhou a sua vida inteira. A sua vida. Foi você que atrapalhou. Não foi aquela pessoa. Não foi aquele outro. Não foi a lei. Não foi não sei o que. Não foi nada. Não foi o ladrão. Não foi ninguém. Você. Eu. Então, você chegou lá na parede. E agora? Você consegue entender que você não consegue fazer nada sem a ajuda de Deus? Porque olha só o que ele está dizendo no 5. Versículo. Eu sou a videira. Acontece que muitas vezes nós queremos ser a videira e damos uma de videira. Ponto final. Pronto. É isso aí. Valeu? Ele falou eu. Jesus falou eu sou a videira. Não é você. Aí que está o X da questão. Porque Jesus falou sem mim nada podeis fazer. Porque a Santíssima Trindade que habita em nós fez a provisão de todas as coisas que nós precisamos. Fez toda a provisão. É a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele habita dentro de nós. Está valendo? Tem que mudar a sua cabeça completamente. Porque nós fomos nascidos, desde que a gente nasceu do vento da mãe, nós pertencemos a esse mundo. Com uma natureza morta. Sem Deus. Então, o nosso eu é que tinha que se virar. Agora, ele não. Nem pense. O nosso eu tem que desaparecer. Ficar oculto. Porque ele não vai desaparecer. Mas ele fica oculto. Porque o problema da nossa vida é o nosso eu. Eu, 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 eu. Eu fico com, sabe assim? Com muita relevância ao meu eu. Porque eu quero fazer o meu eu subir. Não. O meu eu tem que diminuir. Para ele crescer. Então, isso é, faz parte o orgulho disso. Mas nós precisamos da palavra e do Espírito Santo. É? Então, e nós falhamos, então, por que na vida? Por que que não está acontecendo? Meu Deus! Porque nós falhamos em receber a ajuda de Deus. É só isso. Olha como é fácil. Por isso que você tem que ficar quieto lá, parado. Ficar quieto lá, parado. Orando. Gente, um dia eu estava até amarela, vesga. Chegou uma amiga lá para me dar um presente até. Mas eu estava, gente, assim, ó. Estava descabelada, suando. É um calor. Amarela. Você está com algum problema? Eu disse, não, eu não estou, não. Mas, gente, eu estava comigo mesma e com Deus lá, minha gente, lutando. Não dá para ficar maquiada naquela hora, gente. Porque você está numa luta com você. Então, você assusta até o diabo, cara. Porque a coisa está difícil. Porque você tem que morrer. Você está num processo de morte carnal. De você mesmo. Para você poder receber a ajuda de Deus. Não é bom saber isso? Agora é a decisão sua. Você vai fazer ou não. Ou você fica aí lutando, né? Nadando na areia, né? Fica aí nadando na areia. É isso aí, tá? E nós não falhamos em não pedir ajuda. Não receber. Porque nós não pedimos, não clamamos. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. E você pensa que ele não fez nada quando você fala isso. Ele está operando, mas você tem que esperar. Porque ele tem que ajustar você. Para você entender, enxergar, saber o que ele quer. É isso aí. Salmo 37, 5. Vamos lá. Diz aqui em Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ponto final. Entrega o seu caminho a Deus. Entrega o seu caminho a Deus. Hoje teus passos te levam para a estrada. E aí vai. Ele vai te abençoar. Larga a mão de você querer ser o Deus da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Põe o seu dia sobre o Senhor. Você levanta. Você já vai buscar Deus. E já vai falar, Senhor, me orienta. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer e o que eu não devo? Começa a agir. Eu quero ouvir. Eu quero saber o que você quer de mim. Eu faço isso. Porque eu vivia com a agenda cheia. Eu começava a ficar nervosa, aflita, porque eu tinha que fazer aquilo. Fazer aquilo. Um dia Deus falou, escuta, você não precisa fazer tudo isso. Ele começou a falar, isso você não precisa, isso você não precisa, faz só isso. Ai, que paz. É mesmo só isso. Porque você tem que renunciar a você. É isso aí. Agora você quer abraçar o mundo, né? Porque você quer ser a videira. Então você vai fazer tudo. E você não tem condição. Por isso que você está desse jeito. Está valendo? Você quer fazer tudo. Não é para você fazer. Você tem que saber o que é para você fazer. Aí eu comecei a ter paz, descanso. Porque não, isso eu não vou fazer mesmo. Não é para eu fazer. Bom, amanhã, se for, eu faço. Senão eu não vou fazer. E se você precisar de um tempo para ficar com ele, o resto você tem que... Não, eu não vou fazer. Acabou. E daí? Não é necessário. Porque aqui, ele diz no versículo 5, confia nele e o mais ele fará. O que ele falar para você, ele vai fazer. Não é maravilhoso Deus poder agir no seu lugar? Pronto. Aquilo tudo que foi tirando da minha agenda, ele que fazia. Eu não sabia fazer. Eu não tinha que fazer nada daquilo. Eu que fui pôr coisa na minha vida. Querendo ser a videira. Por isso que as pessoas não têm tempo para andar com Deus. Porque se sobrecarregam. Está valendo? Porque você acha que você tem que abraçar o mundo, fazer tudo, ajudar todas as pessoas. Não, não é por aí. Você é humano. Você vai fazer o que Deus mandar. Ele é a videira. Ele é a fonte. A provisão completa. É o nosso Deus. Por isso que põe o seu dia sobre o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quer dizer, entrega o seu dia a Ele. Então, nós estamos aqui na Terra. Nós temos os pés e as mãos, que é do corpo de Cristo, que é de Deus. Então, nós temos coisas para fazer, obviamente. Por isso que eu tenho que entregar o meu dia a Deus. Para eu saber o que Ele quer. Então, as pessoas precisam passar tempo com Deus. Eu não, eu preciso de Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso saber o que é esse Deus. E é na palavra que eu vou saber. Porque a palavra é Deus. É a fala dEle, é o coração dEle, é o que Ele pensa. Então, eu preciso meditar lá. Né, gente? Então, está faltando oração em línguas e estudo da palavra. Para a sua vida, para arrumar a tua vida. É isso aí. Enquanto isso, você é a mineira, né? Você fica fazendo coisa que nunca vai acontecer. Tá? Então, se eu fizer o que Ele diz no dia, porque eu sou as mãos e os pés dEle, que eu sou o corpo de Cristo, o Espírito Santo vai liberar o poder. Ele vai fazer. Então, você tem que fazer alguma coisa também. Você acha que é o quê? Lá, 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 Deus proverá. Lá, lá, lá. E a coisa vai ficando feia. Isso é religião. Doutrina errada. Para com isso. Deus vai prover, você não faz nada. Você não faz nada. Você não ouve Ele, você não sabe dEle, você fica aí na tua cabeça. Tá valendo? Então, é isso aí. Eu já falei que eu fiquei estudando horas e fico até hoje. Até hoje. Horas. Então, Provérbios 16. Obrigada, me ajudando. Versículo 3. Olha só essa aqui, gente. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. É a mesma coisa que acabamos de ver em Salmos. Você vai pôr tudo, a sua vida, o que você faz sobre Ele. É isso que Ele está dizendo. Põe sobre Ele a sua vida, tudo o que você faz. Tá? E Ele vai te abençoar. Porque Ele diz assim, olha. E serão estabelecidos o que você está fazendo. Porque Deus vai comandar você através dos seus pensamentos. Sabia disso? Ou não? Já chegou nesse ponto? Então, os seus pensamentos têm que ser o pensamento da Bíblia. Você tem que estar pensando. Mas como você vai pensar o que a Bíblia pensa que é o que Deus pensa? Você tem que se aprofundar na palavra. Pô, você é um cara que já estudou muito, para cima, para baixo, fez tudo. Por que não estuda a Bíblia agora? Começa a ler a Bíblia. Nós vamos ler agora, em janeiro, nós vamos começar, gente. Já vou adiantar. Nós vamos ler em nove meses a Bíblia inteira de novo. Porque tem mais pessoas que chegaram novas pela mídia. E nós já fizemos isso várias vezes. Muitas pessoas começaram com aquela euforia. E depois, ai, não dá tempo. E naufragaram na fé. É triste. Vamos de novo agora. Agora nós vamos mais lentamente. Porque eu dei um pau aqui, o povo foi, né? Tem muitos que foram. Mas, reclamando, mas foi. Mas tudo isso é que vale. Porque você tem que conhecer tudo o que está na Bíblia. Ei, para de andar aí, para cima e para baixo. Vai usar a sua vida com Deus. Porque é o que nós vamos para lá depois. Então, nós vamos ler em nove meses, mas poucos capítulos para assimilar. Para saber. E orar em línguas. Bastante. Bastante. E ouvir os ensinos daqui na tua casa direto. Porque Deus fala nos pensamentos. E você pensa que é pensamento... Não, mas os seus pensamentos você acredita a todos. E faz. Cai para o buraco. Mas os pensamentos de Deus que Ele põe em você, você não acredita que você... Não sabe que é Ele. Quer dizer, você não conhece o seu Deus. Você não tem afinidade com o seu Deus. Você não tem a sintonia com Ele. Porque a palavra não está aqui. Então, você não sabe... Ai, não sei se é para eu ir para lá, se é para eu ir para cá. Não sei o que é para eu fazer. Está mais perdido que cego em tiroteio, né? Está perdidão. Então, como é que é? Você tem que estudar a palavra de Deus, tá? Porque Deus não vai concordar com os meus pensamentos. Nem pense. Eu elaboro algo, Deus o abençoe porque eu estou indo lá agora. Não. Ele não vai mesmo. Porque o pensamento é meu. Ele nunca vai abençoar o que é meu, que eu estou decidindo. Eu já dei mil vezes o exemplo do Kennedy. Ele falou, meu braço não. Minha mão não chega aí onde você está, ô Kennedy. Eu não vou abençoar. Você foi aí porque você quis. Por isso que as coisas não dão certo. Por isso que nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. E um dos jeitos que o Espírito Santo ajuda é com a oração em línguas. Yambare, coxere, becana, dalaba. Mas você está estudando a Bíblia. Nem aquela pessoa que fica orando em línguas nunca abre nem a Bíblia. Não é. Isso aí não vai resolver. Então, põe sobre ele os seus propósitos, os seus pensamentos. Para ele, aliás, ele põe a sua vida nele e ele vai colocando em você os seus pensamentos dele. O propósito dele para a sua vida. Porque por mais que você fale, não, isso não. Mas você está orando. Ele está trabalhando nisso com você. Até que você aceita e ele te abençoa. Então, Mateus 11, 28. Jesus está dizendo Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Ele falou isso aqui para quem estava na lei. Vem para mim, Jesus. Sai da lei, vem para mim. Ele está falando isso hoje. Para de lei. Para de normas, regras, regulamentos. Para. Porque nós queremos... Ai, me dá mais uma dica. Ambare coxera baria. Essa é a dica. Porque você é que vai ter que descobrir, receber a revelação. Tá? O que mais que eu vou fazer? Uai, o que você nunca fez. Começa agora. Orar em línguas. Estudar muito a Bíblia. Ler a palavra. Sabe? Cavucar aqui nessa palavra. Lendo. Com calma. E tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. É suave. Porque, gente, o jugo foi posto para o trabalho, né? Pega um boi, põe o jugo em cima, porque ele vai arar a terra, ele vai trabalhar. Mas ele sempre, sempre, sempre tem um mais novo. O peso do jugo vai sobre o boi velho, não sobre o boi novo, porque ele é o aprendiz. Por isso que ele vai tirar o jugo, o peso da nossa vida. Porque é sobre ele. Ele vai tirar esse peso que está na sua vida. Você está desfocado. Sabe o que é desfocado, né? Está no lugar errado o foco. A sua visão está errada completamente. Porque é religião. Doutrina errada. Não está formada essa palavra dentro de você, tá? Então, aí, ele põe o poder dele sobre nós e a vida fica fácil. Então, você tem que entrar no espírito. Não é com o seu intelecto. O seu intelecto é para você ir fazer o concurso, para você ir lá na faculdade e fazer aquela prova, para você provar isso aqui para os homens. Não, para Deus não é isso. Para Deus, você não vai usar o seu intelecto, porque você atrapalha Deus com o seu intelecto. Você tem que receber dele o que ele pensa, o que ele é. E ele vai te ungir nos seus talentos, tá? Ele cura, ele liberta você de tudo. Você não põe culpa em ninguém. Por isso que você não vai ter peso, que você não vai pôr culpa em ninguém. Porque sempre vem uma condenação. Isso é diabo, gente. Quando eu digo condenação, é isso. Não é porque meu pai... Ai, mas é porque aquele meu chefe, sei lá, gente. O meu filho, o meu irmão, sei lá. Minha esposa. Ai, gente. Pelo amor de Deus, nós somos peritos nisso. Por a culpa nos outros. Sabia? Por que não foi feito isso para mim? Isso aí acaba. Quando você está... Coloca o peso da sua vida sobre Jesus. Você esquece disso tudo, está tudo ótimo. Porque é ele que está vivendo dentro de você. É o máximo. Mas você tem que orar muito em língua. Você tem que buscar esse Deus. Tá? Então... Tá difícil? Tá muito difícil? Tá muito difícil aqui dentro? Tá horrível? Porque está fazendo por si mesmo. Não é ele que está operando na sua vida. E enquanto estiver assim, você vai sofrer. Vai ser um peso na sua vida. Eu não sei o que fazer. Você está achando que Deus vai falar com você com uma voz audível? Ele até pode falar. Ele pode escrever na nuvem o seu nome. Ou a resposta. Ele pode, porque ele faz. Tá? Ele pode falar num trovão, num relâmpago, do jeito que ele quiser. Ou atrás de você, se eu procurar. Mas não é assim que ele fala. Ele fala no seu pensamento, mas o pensamento dele. Já não é esse pensamento carnal. Que é o seu espírito. É um canal muito junto com o nosso pensamento. Então, é ali que ele vai orientar. Se você começar a seguir e observar, e orar, e ficar ali, você vai começar a seguir isso. Deus resolve do jeito dele. Por isso que a palavra de Deus é o pensamento de Deus. É o que Deus pensa. A palavra de Deus é o que Deus sente, é o que Deus vê. Enfim, é ele. Então, ele fala. É o pensamento dele, falando no seu pensamento. Só que tem que ser totalmente transformado a sua mente. Pra você ouvir isso. Então, começa aos poucos. São coisas simples. Não é demais isso? Deus guiando você? O peso da sua vida. Você tem que ser uma pessoa feliz, realizada. Uma pessoa contente, alegre, servindo a Deus. Pessoa com comunhão com Deus, tá? Então, o Espírito Santo foi enviado através do Pai, pela vontade do Pai, pelo que Jesus fez, pra nos ajudar. Porque Jesus foi embora da Terra. Então, o Espírito Santo tá aqui. Porque mesmo Jesus, se ele aparecesse aqui agora, ele vai falar tudo o que o Espírito Santo fala. Você tem que fazer isso. Você abaixa a cabeça e sai andando. Não, isso eu não vou fazer. Não foi isso que o jovem Henrique fez? Ah, não. Isso eu não vou fazer. Você pensa que você ia fazer diferente? Não. Enquanto você não for transformado, por isso que o Espírito Santo tá aqui. Você não vai obedecer a Deus. João 14, 16. Então, ele disse assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco outro. Porque Jesus estava lá pra ensinar, pra curar, pra guiar, pra orientar. Jesus só ensinava, gente. Peça numa coisa. Jesus ia lá pro alto da montanha ensinar. Pra quem já foi lá em Israel, viu? Muito bem. Aqueles lugares que ele ficava no alto. O Monte da Aventurança é bem alto o lugar. É tudo assim. O povo, ó, aleijado, cego, paralítico, tudo que era doente, subia aquilo tudo pra ouvir Jesus. Agora o povo não quer fazer nada. Era sacrifício. Agora você tem aí de mão beijada, você não faz nada. Tá? Mas ele falou aqui que ele ia mandar outro, que é da mesma qualidade que eu. Isso quer dizer, quando ele diz, eu vou mandar outro, quer dizer, da mesma qualidade, igual. Que é o Espírito Santo. Que é chamado o Consolador. É isso que é. É aquele que ajuda. Aquele que ajuda. Então veja agora, João. Agora sim, João 15, versículo 26. Ele diz assim. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Tá? Então ele, o Espírito Santo é que vem, dá testemunho da glória de Jesus, de tudo que ele fez, que nós já podemos receber e andar naquilo. É ele que opera dentro de nós agora. Essa é a função dele. Pra fazer acontecer tudo que Jesus fez e resolveu pras nossas vidas. Ele é o Consolador, ele está dentro de nós. Então nós temos que convidá-lo. Você tem que chamar o Espírito Santo. Você vai ver, é na hora ele vem. Ai, mas eu não estou sabendo. Como é que eu faço? É na hora. Ai, mas como que é que é onde que é? Ele vem, ele te ajuda. Espírito Santo me ajuda, me ajuda. Peça pra ele. Espírito Santo, me ajuda a entender a palavra. Me ajuda a estudar. Eu não estou sabendo a palavra. Me ajuda a me aprofundar na palavra. Ele vai te ajudar. Me ajuda a receber o que está liberado pra minha vida, Espírito Santo. E ele vai fazer. Então, eu preciso de transformação. Ele vai fazer, tá? 1 Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme é importante essa palavra aqui porque é multimodo. Quer dizer que Deus tem modos variados para nos servir. E é pra nós servirmos no reino com a mesma condição. Que é o que o Espírito Santo faz em nós, tá? Então, o que que o Espírito Santo... Veja como que é multiforme, multimodo que ele age na nossa vida. Uma das coisas ele é o consolador. Consolador, na verdade, quer dizer fortalecedor. Aquele que traz força. O consolador é isso. Então, é uma das formas que ele vem nos ajudar. Porque se ele vem me confortar, não é porque assim... Ah, eu não estou me sentindo muito bem. Não é isso. Ele vem me dar força para eu andar nele. Porque é luz e trevas. Para eu não andar nas minhas trevas. É isso que ele está falando. Não é assim... Ah, eu estou tão cansada. Ixi, não é isso não. É coisa espiritual, tá? Está valendo? Então, ele vem para nos fortalecer. Ele vem para nos aconselhar. Ele vem... É multimodo, multiforme. Ele vem para nos aconselhar. E agora? Não, ele te aconselha. Não, você... A resposta é essa que você tem que dar. Ele vai te dar. Ele vai te orientar. Não, o seu procedimento tem que ser assim. Que vem também da sabedoria. Porque ele é também a sabedoria. Multiforme. Nós precisamos da sabedoria. Por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo. Porque ele dá a sabedoria. Como que eu vou me conduzir agora? E agora? Fiquei de saia justa. Como que eu vou? Ele te dá a sabedoria. O Espírito Santo me dá a resposta. Me dá a sabedoria. Ele te dá. O que você vai falar? O que você vai... O seu procedimento. Ele também é o Espírito do entendimento. Multiforme. Ele está em nós. Ele dá entendimento da palavra. Então, ele é de conselho. Ele é de fortaleza. Ele é de sabedoria. Ele é de consolo. De entendimento. O Espírito Santo. Nós não precisamos dele. Para todas as áreas da nossa vida. E nós temos o mesmo Espírito que Jesus teve. O mesmo Espírito. Não é que ele habita em nós. Eu vou mandar outro que é igual a mim. Exatamente com a mesma qualificação. É esse Deus que habita em nós. O Espírito. Da graça. O Espírito Santo habita dentro de você. Não deixa a sua vida passar desse jeito. Precisa de ajuste. Tudo para ser uma vida abençoada. É isso que ele quer fazer em nós. Só que o Espírito Santo nunca vai invadir o nosso espaço. E nem atropelar o nosso livre-arbítrio. Ele não vem não já se metendo e fazendo. Ele tem que ser convidado. Você vai... Por isso que você vai orar em línguas. Vai pedir para o Espírito Santo. Me ensina. Me capacita. Me ajuda. Eu preciso mudar nisso. Porque ele mostrou para você. Então, você pede a ajuda dele. Porque você não vai mudar sozinho. Eu preciso mudar nisso. Eu vi que estou batendo isso errado toda hora. E você já falou, mas eu não consegui. Lógico, eu quis fazer com a minha força na segunda-feira. Eu ia mudar. Não mudei. Em todos os anos da minha vida. Então, a gente tem que convidá-lo. Só precisamos tomar muito cuidado com o nosso orgulho. Por isso que a oração em línguas, estudo com a palavra, vai ajudar a ir se livrando do orgulho. Porque o orgulho pensa acima do que Deus pensa. Mesmo que Deus diga, não, não é Deus que diz. Porque, como eu disse, Deus fala de uma maneira simples. Porque Ele é o poderoso. Ele resolve de uma maneira simples. Ah, como que eu vou resolver aqui essa situação? Ah, vou abrir o mar no meio. Ele abriu o mar no meio. Para ele, você... Vocês estão me acompanhando? Ele resolve de uma maneira simples que a sua mente não entende. Então, o orgulho está aí. Eu não aceito. Eu já quero inventar, porque eu sei mais. É orgulho. Então, vamos tomar cuidado com o orgulho. Vamos aceitar Deus. Não vamos andar com o nosso intelecto. Para andar com Deus, não é com o intelecto. O intelecto é lá na faculdade, é na empresa, nos negócios, na... sei lá, na sociedade. Isso aí é intelecto. Agora, com Deus é o seu espírito. Você ficar ajustado com Ele, tá? Então, Jesus oferece o jugo, o Espírito Santo dele, que é suave, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Então, não esqueça. Peça ao Espírito Santo. Comece a se envolver mais com Ele. E vai estudar a palavra, orar bastante em línguas. Isso vai mudar a sua vida totalmente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.